DRAGON BALL SUPER Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para o céu A nova batalha aí está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go Yes, sinto a energia Percorre meu corpo Aventura sem...